E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui do JP Player. Bom, dessa vez eu vou mostrar a localização do NPC 3 do evento Amor Widiana. Bom pessoal, você vem aqui em Arza, né? Você vai seguir essa trilha aqui saindo, indo para o campo de Arza e indo até a quest do Cubo da Maldade, que é essa daqui. E esse daqui é o NPC 3. Traga-me 5 chocolates do amor. Bom pessoal, eu queria aproveitar e agradecer ao Gilberto Vinícius, que foi quem me deu a localização do NPC 3. Aqui pelo Facebook. E é isso aí pessoal, vou ficando nessa e até o próximo vídeo. Valeu!